Boa pra nós, meus mano, como é que é? Cês tão bem, tão tranquilo, tão na paz, porque eu tô suave E eu tô vendo que eu tô careca, eu tô vendo Ah, acho que eu não sei, eu não sou tonto? Oxi, ah, eu não tenho espelho não Faz favor Ah, cê tá careca, cê tá parecendo um ovo, cê tá parecendo um desodorante rolon Ah, cê tá parecendo um ovo de Páscoa Ah, cê tá parecendo uma tristeza Cê tá feio, igual a fome Faz favor, cê acha que eu não tô vendo, mano? Eu vi, minha autoestima já foi embora já, mas fazer o que? Brincadeiras à parte, meus mano No canal eu sempre venho abordando o tema tatuagem Até porque eu tenho algumas e eu tenho propriedade pra tá falando, né? Ah, faz favor Posso falar de tatuagem, sim Até quando eu não tinha, eu falava Ah, agora eu tô lacradão, não vou ficar falando Ah, tá E qual que é a fita, meus manos? No vídeo anterior eu expliquei pra vocês por que as tatuagens duram pra sempre Porém, parça, tem alguns lugares no corpo que a tatuagem tende a sair mais rápido Tende a não fixar tão bem o pigmento E acaba se desgastando com o tempo E às vezes perdendo os traços, às vezes perdendo cor E às vezes perdendo praticamente totalmente a tatuagem Perdendo a forma do desenho Então nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês Alguns lugares que, mano, que vai ser tenso Se você fizer, provavelmente você vai ter que retocar Se você fizer a tatuagem nesses lugares Provavelmente ela vai destacar Vai ficar mais fraquinha com o tempo e tudo mais Mas antes da gente ir pro vídeo, família Vai deixando aquele like no vídeo Pra tá me apoiando a fazer mais vídeos como esse Se inscreve no canal se não for inscrito Pra receber nos próximos vídeos Me segue no meu Insta Que esse tá aparecendo na tela Se é me seguindo por lá você fica mais próximo de mim Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo, família Vem comigo Como eu falei pra vocês no vídeo anterior Sobre tatuagem Eu expliquei um pouco como que a tatuagem fixa no corpo Na pele E a tatuagem ela realmente dura pra sempre Dependendo do lugar que você fizer Dependendo da qualidade do profissional que fizer Dependendo da forma que você cuidar dela Ela pode durar mais E pode durar com mais qualidade E uma parte do corpo que quando você faz Provavelmente você vai ter que retocar depois Porque ela vai se desfazendo com o tempo É a mão É, meus mano Inclusive a mão é um dos lugares que mais dói Muitas pessoas falam que você faz na mão E continua doendo depois de você fazer a tatuagem Porque tatuagem normal você faz Dói enquanto você tá fazendo Acabou Só vai ficar sensível Se você encostar vai doer Mas tá suave Ela não fica latejando Já na mão Os relatos que dizem aí É que o bagulho fica latejando Por maior cota depois Você tá doido Você é doido Eu vou fazer na mão Mas nunca Daqui uma semana eu apareço com a tatuagem na mão Mas enfim Pelo tipo de pele que é na mão Por ela estar exposta o dia inteiro Ao sol A produtos químicos Ao ar A tudo A tudo A mão tá exposta a tudo Toda hora você tá lavando Toda hora você tá coçando Toda hora você tá mexendo O tipo de pele é uma pele diferente Tem pouca gordura na mão É praticamente pele e osso Além do traço em si Já ser difícil de pegar na mão O pigmento é mais difícil de pegar na mão Então isso colabora Pra que a tatuagem Saia mais fácil na mão Praticamente todo mundo Que faz tatuagem na mão Tem que retocar depois Ou se não retoca Deixa lá Mas fica meio desgastado a tatuagem Às vezes a tatuagem Acaba perdendo forma Às vezes você faz um leão Do nada ele vira um lobo Tá ligado? Conforme o tempo vai passando A tatuagem vai perdendo um pouco Do seu formato original E o outro lugar Que é pior ainda do que a mão É os dedos Muita gente faz tatuagem aqui nos dedos Não é tipo Game over Essas tatuagens aqui Nas falanges aqui Aqui também Aqui assim As mulheres principalmente Gostam de fazer uns bagulho Meio delicadinho aqui Já os homens gostam de fazer Uns bagulho mais Tipo game over Não sei o que Não sei o que lá Uns bagulho mais louco Tem gente que faz o snipe do baralho Tem gente que põe tipo O bagulho do playstation Bolinha, triângulo, quadrado e x Tá ligado? Inclusive essa é uma boa né Que eu vou fazer É interessante Só que nos dedos É pior ainda do que a mão Porque os dedos Você usa mais do que a mão Tá ligado? Os dedos estão mais expostos Ainda do que essa parte da mão Além de ser uma pele muito mais grossa Uma pele bem grossa Diferente Uma pele esquisita E que tá em contato com tudo Tá lavando Tá com produto químico Tá tomando banho Você tem que passar shampoo Tem que passar água E toda hora tá desgastando a pele A pele se renova mais O traço já é difícil de pegar também Porque é praticamente pele e osso Então isso faz com que a tatuagem no dedo E na mão Saia muito fácil Não fácil Igual tipo uma tatuagem de chiclete Mas depois que você faz Não vai ter a mesma durabilidade Do que uma tatuagem em outros lugares Além da mão e do dedo Essas partes do cotovelo Também é comum A tatuagem se desfazendo com o tempo Que é porque é uma articulação No tornozelo também é muito comum A tatuagem sair mais fácil E na nuca também Eu inclusive tenho uma tatuagem aqui na nuca Se liga Não sei se dá pra ver daí Não sei se dá pra ver daí Mas enfim Cada dia que passa ela tá ficando mais clara Daqui uns dias ela vai sumir Porque todos esses lugares que tem articulações Tipo o dedo Que tem muitas articulações Mão que tem uma parte de nervo aqui Várias coisas Tornozelo Joelho que tá sempre dobrando A nuca também Que tá toda hora assim Vai tendo atrito Pele com pele E vai desgastando a tatuagem Então meus manos Comenta aí se você sabia dessas paradas aí Que a tatuagem sair mais fácil desses lugares aí E comenta se você mesmo assim faria Em algum desses lugares Comenta que eu quero saber Se gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Me segue no meu insta Que esse tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo galerinha Um beijo